Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar jogando o Bedwars até perder aqui no Cubicraft E eu tô... ruivo Eu tô ruivo Eu já fiz o Bedwars até perder no Mush, eu já fiz o Bedwars até perder com o Handicam Mas mano, um vídeo tipo no Minecraft Bedrock assim eu nunca vi, cara Então eu acho que vai ser maneiro Deixa eu puxar aqui um Bedwars E eu vou estar jogando aqui no Cubicraft porque, sendo bem sincero com vocês, eu prefiro aqui do que o The Hive Eu acho o Bedwars do The Hive tipo muito longe, sabe? Só que aqui tem um problema porque não tem a Bedwars solo, cara Pelo menos eu não sei puxar, né? Então eu vou estar jogando uma duplinha aqui mesmo Uma dupla e também um quarteto depois, talvez? Não sei A gente vê E eu tô bem ruimzinho, cara, acabei de acordar aqui Acho que não sei se dá pra perceber na minha voz Comentem se dá pra perceber que eu acabei de acordar ou não Eu lembro que uma vez eu gravei que eu tinha acabado de acordar assim O cara falou que eu tava gripado Que eu parecia estar gripado, bizarro, velho Uma coisa boa daqui é que a Forja é muito rápida, cara, olha isso Parece que tá tipo upada no máximo a Forja, sabe? Só não dá tipo desmeral do diamante, velho Dá diamante na Forja com dupla? Eu nem lembro muito bem Acho que não, né? Tô ficando maluco Vou comprar aqui duas lãs E cara, se abusar, eu já vou rushar, velho Nossa, tem um cara no meio, velho, que é isso? Fazer a ponte daquele jeitão brasileiro, né? Pera aí Aí GG Nossa, esse cara aqui joga bem, pelo que parece, né? O cara rushou pro meio rapidão, cara O cara sabe das coisas do Bad Wars Que medo, velho Olha ele aqui Deixa eu deixar o bloco... Ai, meu Deus Consegui nem ajeitar o bloco no 9, velho Mano Por que tem três caras aqui no time roxo? O que que tá acontecendo? Nossa, será que dá pra quebrar cama? Eu puxei squad, será, sem querer e não percebi, velho? Esse cara vai renascer aqui Renasceu Esse cara renasceu na Forja, velho Toma, toma Receba, já com B1, GG E não dá pra guardar os itens no baú, né? Tem essa Putz, eu não sei se meu amigo matou ou não Só precisar que meu amigo matou Mano, a impressão minha Eu vi, tipo, três caras, velho, renascendo Não é possível Ou, tipo, o cara que eu no Void renasceu E deu essa impressão que tinha três caras na... Na ilha Mas foi muito estranho, cara Receba, deixa eu quebrar a Bad Será que nós... Ah, GG, o time amarelo foi eliminado Tá bom Só tem o vermelho agora, cara GG Armadura é quanto mesmo que eu sempre esqueço? É 20 ouros Putz, não dá pra comprar Eu acho que eu vou esperar aqui, então Falta pouco tempo Nossa, o cara chegou na ilha O cara quebrou nossa cama Rapaz Ferrou, hein? Se eu morrer uma vez agora já era, velho Teu vídeo já acaba na primeira partida, assim Imagina Aí é triste, tá? Aí é triste demais, velho Deixa eu comprar aqui armadura Um pouco de bloco Era bom também uma espada, né? Eu tô moscando aqui Deixa eu ver quanto que é uma espada Tem que anotar os preços 10 ferro, tá bom GG Eu acho que assim já tá bom, cara Eu acho bizarro que a armadura... A espada vai gastando, cara Olha isso A espada literalmente tá quebrando, velho Que bizarro isso, velho Loucura demais Olha, o cara tá ali Mas deixa eu deixar ele ali, né, velho Cara, eu não tô tancando o Steve Ruivo, velho Putz Aqui não vai dar muito certo Meu Deus Eu preciso comprar picareta Tipo, eu acho que eu não vou ir na ilha do cara E tentar comprar picareta lá Que não vai dar, cara Tem que tentar comprar picareta, sei lá Aqui na minha ilha, aqui, por exemplo Meu Deus Nossa, eu jurei que a Fireball que ele tacou Ia pegar na ponte, velho Nossa, ainda bem que não, velho Eu não sei se meu amigo morreu ou não Porque eu tô sozinho aqui, né, cara Eu não sei, tipo, ver se meu amigo tá vivo Não tem tab aqui nesse jogo, velho Deve ter algum jeito diferenciado que vê Mas eu confesso que eu não sei Quanto que é a picareta aqui? Deixa eu ver Nossa, 20 ouros Nossa, a picareta é caro, velho É, tipo, literalmente a mesma coisa da armadura Que estranho Então, pelo que parece, o meta desse jogo É proteger a cama, né Pelo que eu tô vendo aqui, velho Deixa eu lançar a picareta de preda E também só tem picareta de pedra, né Não tem picareta de diamante Ou, sei lá, deve estar escondido em algum lugar Mas parece que não tem, cara Loucura Se for isso mesmo, então não vai ter, tipo Obesidia, né Pro cara proteger a cama Ou se tiver, loucura, tá Se tiver o bagulho mais justo do mundo, velho Quanto que é uma Fireball? Vai ter com medo do cara vir aqui, cara E o cara só tá ali me esperando, né Safado, velho Safado Tem que lançar mais uns blocos aqui Porque senão eu não vou conseguir chegar no cara Ué, não dá pra comprar rápido assim? Puxa, tem que ir meio que lento, velho Sacanagem Ai, que medo do bloco bugar, cara Olha o jeito que... Nossa Nossa, ainda bem que Fireball daqui é esquisito, velho Deixa eu comer a maçã E, mano, pelo que tá aparecendo Só tem esse cara vivo, velho Olha lá Tá meio que sobrou eu e o cara Acho que o amigo dele quitou Porque eles têm cama ainda Olha, velho O cara tentando fazer trap comigo Trap com o Guilherme Hacchamentos GG, né, velho Tem umas espadas dropadas aqui E nem tá gastada Acho que os caras só compram a espada nova Eu acho legal que o cara renasce na forja, velho Não corre não, carinha Meu Deus, o cara manda fuga, velho O cara tem a noção do jogo e eu não tenho nada, velho Pera aí, que medo, que medo Ai, meu Deus Deixa eu jogar safe Isso, corre, dá uma ponte, carinha A vida daqui também recupera muito rápido, cara Não sei se deu pra perceber Porque eu não tomei tanto dano assim Mas, sei lá, tipo Dois segundos você recupera dois corações, mais ou menos Basicamente isso Bom, o cara não virou Virou agora Toma, toma, toma Ó o combo Receba, receba Eu esqueci de falar aqui também Mas quando Meio que eu dou alt tab no jogo Quando eu saio do jogo Meio que eu saio do servidor também, cara Isso é muito estranho Eu já tinha falado isso no meu vídeo antigo E um cara falou que acontecia com ele também Mas, tipo, é normal acontecer isso, velho Tipo, se eu sair do jogo já era Eu caio do servidor Isso é muito estranho, velho E também cliente Eu não consegui baixar, velho Eu não sei porque eu não consegui, velho Realmente Tipo, eu vi os tutorial lá Ensinando tudo certinho Mas eu tentei baixar e não deu, velho Nossa, meu amigo que tô Tô sozinho na jornada, ferrou, velho Não sei se o problema é meu PC assim Que ele é meio bugado Mas, mano, sei lá, velho Tipo, só não deu pra baixar o cliente Bizarro mesmo Vou ter que estar jogando sem cliente aqui, né, velho Não que seja, tipo, um grande problema assim também, né Porque dá de boa Não é aquela desvantagem toda assim, né Deixa eu comprar uma espada aqui Rapidão E, cara, já que eu tô sozinho Eu vou proteger a cama Nem que seja, tipo, proteção básica assim, né Só de lã mesmo Cai no time roxo Eu acho bizarro que não vem com armadura, né, também Tipo, no Minecraft Java vem com armadura de lã E aqui vem sem nada É bom que eu caí sozinho Que eu peguei a força inteira pra mim, né, velho Eu já tô, tipo, full iron assim Rapidão The Flash Deixa eu ajeitar Cara, deixa eu dropar isso daqui Porque vai que eu morro, né E eu já vim aqui e pego, tipo Alguns irons Que eu acho que não vai ajudar muito, mas Tá bom Qualquer coisinha ajuda Ó, o cara tá sem armadura aqui Deixa eu subir Cortar caminho Ah, ia sacanagem Que sacanagem, cara Eu buguei no bloco, velho Tipo, nesse Minecraft Eu buga muito bloco Eu tô percebendo Nossa Ah, bom Nossa, eu acho que eu irritei o cara lá embaixo, velho Fez barulho que eu irritei o cara Ó, o meu W não pegando Ô, teclado ruim, velho Tipo Eu já falei isso em muito vídeo, né Que meu teclado tá ruim E logo logo eu vou comprar outro, cara Eu tô gravando esse vídeo antes da Black Friday Ainda Acho que não chegou a Black Friday Quando eu postar esse vídeo Mas eu quero lançar um teclado nela, velho Porque é mais barato, né Tá ligado, né E finalmente esse problema não vai acontecer mais, velho Nossa, o cara não viu Não, argila Não vai dar tempo Vai Que agonia Não tô vendo Que o cara tá vindo ou não Que brilho Receba Nossa Mano W, que raiva, velho Nossa Ó, que tristeza, cara Eu não consigo fazer as coisas que eu quero Ah, o cara tá aqui em cima Hum, vou perder minha cama também Pera aí Deixa eu voltar aqui, velho Que agora se eu morrer uma vez já era, né Deu esse cara em cima, velho Tô nem aí O importante é jogar safe agora pra não morrer, né E pelo menos Ah, só o amarelo tá com cama Pelo menos isso é bom, cara Pera aí Deixa eu ver se o cara tá aqui escondido, velho Será que ele tá aqui? Não, não tem como o cara ficar aqui Não é possível que você tá aí, carinha Não é possível Se ele não tiver bloco Ele não vai conseguir sair de lá nunca, velho Ai, os cara tá vindo pra mim, velho Que tristeza Ferrou Nossa, ferrou muito Ai, meu Deus Ah, o cara me deu hit fantasma Meu W não tá pegando Meu W não tá Ah, não Não, essa aqui não contou Meu W trollou E aí, galera Quem quiser me ajudar aí Comprar um teclado novo O Pix vai estar aí na descrição Cara, nem é nem zoeira, velho Se você quiser me ajudar aí, ó Seja muito bem-vindo Quê? Acho que não fez muito sentido isso Mas vocês entenderam, né O Pix tá aí, velho Olha, meu amiguinho Pelo menos agora não quitou, né O cara tá de Estivão igual eu Só que eu sou ruivo E eu não me lembro que foi esse mapa Que eu joguei na partida passada Mas acho que não, cara Nossa Nossa Não, não foi não Não foi não Lembrei, lembrei Sabe que aqui a memória Já não é aquelas coisas, né, velho Tem 22 anos Tô praticamente aposentado já Aí a memória não funciona tão bem Deixa eu proteger a cama aqui também E, pô, eu tô caindo muito no ciano, né Que eu tô percebendo que é isso E não tá, tipo, nem calando Escolhida, né Pra cair no ciano Olha, costume, velho Costume de jogar no Minecraft já, velho Fazendo a ponte igualzinho Deixa eu fazer o parkour Nossa, aqui dá pra derrubar os caras, tá Receba Aí derrubei, ó Sabia, velho Esse buraquinho ali é bom Espada de iron Meu Deus Como o cara pegou essa espada tão rápida Nossa, morri, velho Que isso O cara sabe certinho Tipo, os itens, né Eu não sei o valor de nada, cara Deixa eu ver quanto que é uma espada de iron aqui Só pra desencargo de consciência Nossa, é 10 ouros Não é tão caro, então Na próxima vez que eu puxar a partida Se estiver renascendo Eu vou comprar a espada de iron Antes de, tipo, ir ruxar nos caras, né Que vale mais a pena Acabei descobrindo Vivendo e aprendendo, né, cara Vivendo e aprendendo Ó o carinha aqui, ó Agora eu tô igual a você, carinha Agora eu levo, será? Levei, receba É 4 hit, eu mato o cara, então Putz, deixa eu vir aqui no No roxo logo, velho Receba Ou é lilás Acho que é roxo, né Eu não sei a diferença de roxo e lilás, cara Nossa, cara, quebrou a lã Perfeito Meu Deus Ai, morri Nossa, rapaz Tem umas cores que eu não sei a diferença, cara Tipo, azul E, sei lá Azul, bebê Eu realmente não sei a diferença, cara Tem vários tons de azul, né Pra mim é, tipo, só um azul Azul, eu sei que é azul Mas tiver Entenderam, né Eu tô me bugando tudo Começo a explicar as coisas Vai ficar mais confuso Do que se eu não tivesse explicado, cara Vai entender Eu vou focar nos caras Que eu quebrei a cama, né Que foi o Purple Que tá aqui, ó Deixa eu focar esses caras logo Putz Aí não vai ter como, né Uma coisa que eu acho maneira também Do Mine Bedrock É que você ergue o cara com um bano, cara Isso é muito legal Meu Deus Nossa, eu matei o cara Ainda bem Ui Deixa eu voltar aqui pra minha ilha, velho Que eu tô com 5 diamantes E eu não sei se upa alguma coisa Se abusar, não upa E olha a minha vida recuperando Aqui, como eu falei antes É tipo, muito rápido a recuperação da vida, velho É bizarro Parece que eu tô com efeito de maçã, assim, sabe É muito bom, cara Pior que... Não, acho que no Minecraft Java Não ia ser bom ser assim Porque os caras é muito tryhard, né Tipo, sei lá, velho E não dá pra upar nada aqui Que tristeza, nossa, velho É 10 diamantes Vou ficar aqui farmando Pra comprar uma armadura Que é 20 ourinhos Junto com meu amigo E pô, esse meu amigo aqui Tá mandando bem, hein O cara tá focado em proteger a cama, velho Muito bom Normalmente aqui, tipo As duplas que eu peguei Ninguém focou em proteger a cama Gold demais Só mais um ourinho aqui Vem, amor Venha, receba Cara, eu vou dropar diamante Pro meu amigo, velho Tipo, eu sei que não dá Pra ele fazer nada ainda Mas já que ele não tá saindo da ilha Tomara que ele fique aqui, né E a armadura de shine? Essa que eu tô comprando Não é de iron, não Nossa, não é de iron Com 20 ouro Nossa Eu tô moscando, velho Então eu tô falando errado Faz mó tempão Foi mal aí, velho Se alguém tiver comentado aí Que eu tô confundindo a armadura Agora eu já... Já sei Já sei que eu tava errado Ui Ó o cara aqui já Meu Deus A minha mira aqui é muito bamba também, cara Eu tô com... Eu fico com o input lag Sempre quando eu entro no mine bedrock Tipo, né Nada aqui não dá pra jogar Mas é um input lagzinho meio chato Que faz o pin na mira Putz, será que o cara me viu aqui? Me viu É arara É uma arara, velho Putz, e picareta é 20 ouro, né Então não vai ter como Eu vou ter que sair daqui por enquanto Ou se eu ficar escondido aqui, ó Será que eles me veem? Ó, os caras tá vindo Putz, não sei se eles vão vir, velho O nick daqui é muito forte, cara Ó, tá vindo Não me viu aqui Nossa, não me viu Não me viu Shade shift aqui agora Aqui o cara deve estar olhando pra frente, né Não, 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 não Ai Peraí Vai ficar muito escuro, né Ai, o cara já tá vindo aqui Não vai dar pra quebrar Mano, esses caras tão jogando em cal, velho Que da hora Tipo, eu fui... O cara tava lá na frente Eu quebrei a cama O cara voltou instantaneamente, velho Os caras devem estar se comunicando Legal demais Deixa eu pegar os diamantes aqui Seis diamantes Aqui é minha ilha, né É, aqui é minha ilha Peraí, amiguinho Mano, ele é meu amiguinho, velho Farmando diamante Deixa eu dropar aqui pra ele Aí, carinha Faz o que você quiser aí, velho Fiquem na paz Tô gostando de jogar com esse cara aqui, velho Só deixa eu conferir que é 20 diamantes mesmo 20 ouros, né Na verdade Eu confundindo de novo É 20 ouros Me embolo muito nas palavras, velho Que isso E tipo, eu só percebo na edição De vez em quando, cara Eu fico, nossa, velho Como eu sou burro Olha que tristeza, velho Mas acho que é normal, né Porque você tá jogando assim Você tá focado em falar Focado em gravar, jogando Então, sei lá Eu acho que é normal Eu espero Comprar aqui a picareta finalmente Mano, a meta desse jogo Que eu tô percebendo É tipo, uma espada de iron No começo da partida Que nem aquele carinha me ensinou E também picareta, velho Porque o cara protege Aquela com argila assim É praticamente impossível Se os caras estiverem na ilha De quebrar argila na mão, né Assim, sem uma picareta Bizarro, velho Deixa eu voltar aqui rapidão Fazer o parkour Não sei como eu não caí Nenhuma vez nesse parkour Porque tá ligado, né Putz Não vai dar Receba Ai, meu Deus Meu Deus, tinham dois irmãos Um nome de um era Edilson E o outro era Genilson Ai, Edilson disse pra Genilson Ei, Genilson Tô com fome, boy Ai, o Genilson disse Lá em casa tem que comer, porra Bom, lá Ai, os dois foram Ai, quando chegou lá Genilson Mãe, trouxe Edilson pra comer Ai, Edilson disse Oxê Mas tu não é Edilson, porra Ai, ele Não, porra Por que eu preciso Genilson Eu pino muito a mira Por causa do input lag, cara Esses caras aqui Tão jogando bem Nossa, ainda bem que a picareta Não some, cara Se sumisse também Ia dar mal trabalho, né Tá maluco Aqui demora muito Pra pegar os negócios Só que espada some, né Mas tá bom também Sumir espada Se não sumisse Aí isso é louco Ia ser muito roubado Sua picareta já no id base Já tá perfeito Perfect E cara, tem um do vermelho Que eu não vi até agora Onde esse cara tá, velho Tipo, sei lá O cara tá do fantasma Aqui no mapa Quebra a cama Guirac Mano Não, os caras Fez a proteção dos sonhos Tipo, literalmente Proteção dos sonhos Quebrei GG, GG Nossa, minha sorte Que eles não protejam de lado E deixa eu ficar aqui um pouquinho Porque daqui a pouco Minha vida já recupera Olha o cara aqui Eles tão com um sharp, né Na espada Ai meu Deus Aí foi um Não, corre não Papagaio Volta aqui Deixa eu cortar caminho Aqui por cima Receba, receba Agora só falta o do vermelho Que eu realmente não sei onde tá, velho Será que tá ali na ilha? Nossa, o cara fez a proteção dos sonhos também, tá? Não sei se eu vou precisar de algum machado assim Mano Mano, o cara tacou um zilhão de esqueletos na ilha dele, velho Cara, que isso O cara tá jogando Ai, esse bicho não tá uma caber, né? E o cara tá aqui E aí, carinha? Eu vou morrer pros bichos, velho Meu Deus, é muito roubado, velho Eu não sabia que era tão forte assim, não Dá pra tampar aqui? Putz, não dá Nossa, ferrou pra eu quebrar a mão desse cara, velho O cara mitou Boa, meu amiguinho Pô, sharp na espada Mano, e agora, velho? Tipo Ui GG Nossa, mano É muito escuro aqui pra mim, velho Tipo, no vídeo Eu acho que vai estar escuro também Eu não sei arrumar isso aqui no jogo Ó, o cara quebrou Eu acho que eu não vou tampar O O cara dropou ouro pra mim, velho É isso mesmo O cara tá me ajudando O cara desistiu da partida, será? Olha lá O cara tá dropando ouro, velho Que isso? Pô, pior que eu vou ter que matar você, carinha Não vai ter muito o que fazer Maneiro GG Terceira Na verdade É, terceira partida, né? Terceira partida eu ganhei A segunda eu perdi, mas Eu perdi de um jeito estranho Acabei puxando uma partida com arquiteto aqui agora, né? Receba E, mano, pelo que parece aqui Meus amiguinhos jogam bem, velho Tipo, eles estão com isquinha Eu falo que eles jogam bem Por causa que eles estão com isquinha Esse mapa aqui também é muito grande, cara Você sabe usar o mapa mais grande assim que eu já joguei Então receba, né? Será que a força daqui é, tipo A mesma velocidade da dupla ou não, velho? Porque, tipo A da dupla já é muito mais rápido, né? Mas não sei Pelo que parece é normal aqui Não parece que tá mais rápido assim Olhando, né? Normalzinho Olha a skin do cara, velho Medonha Bizarro Já tô com 10 ouros aqui já, né? Deixa eu comprar a espada Fazer aquele meta lá que eu falei que era bom Que eu nem sei, né? Se é bom Vou testar meio que agora E receba Ó, meu amiguinho já tá protegendo a cama com argila Mano, pelo que parece aqui Esse cara é bom, tá? Ainda bem, velho Que é um time bom Fazer a ponte aqui daquele jeitão Ai, meu Deus Cara, o Zelda aqui parece que ele é muito liso, velho Tipo Eu não sei explicar muito bem Mas parece que o Zelda aqui é diferente do Java, assim Ui Receba 4 hits a mata o cara, velho Perfeito Se o cara estiver peladão, né? Peladão com a mão no bolso Não, não protege com argila Não, 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 não Putz Quebrei Nossa, esse cara lagou Ainda bem, velho Caramba, moleque Mano, os caras sobem aqui em cima, velho Estratégia muito boa desse cara Ai, meu Deus O shift não pegou, velho, agora Ui Receba Mano, tem um cara ali em cima Tem um cara aqui em cima ainda Ah, ele tampou, velho Peraí Aqui eu tenho a burda do... Nossa, eu sou insano demais Ai, meu Deus Chegou mais um Ah, esse aqui é do meu time, né? É? É, tá de boa, tá de boa Já eliminei o squad aqui, cara Muito bom Eu acho que eu vou ficar aqui na foja agora Até comprar armadura, né? Que é 20 ouros Uma armadura de shine Nossa, olha isso, velho Amarelo já tá ali no meio também Deixa eu comprar armadura aqui logo Eu queria comprar fireball Mas eu não tô achando, cara Não sei se tem fireball no servidor Na verdade tem, né? Porque o cara já tocou fireball em mim Mas eu não sei onde que compra, cara Olha isso Não tem fire... Ah, aqui é fireball Sim, mano 5 ouros da fireball Não é possível que é só isso, velho Mano, uma picareta Uma picareta é mais cara que a fireball, velho Não faz nenhum sentido, velho Só que o que a fireball faz, né? Será que ela, tipo, quebra argila? Porque se quebrar é bom, velho Daí meio que eu não vou mais comprar picareta, né? Vale a pena comprar as fireballs aqui mesmo Aqui é minha ilha, beleza? Eu preciso chegar na ilha do amarelo, velho Nossa, aqui tá bem protegida Tá com lã e com madeira, pelo que parece aqui Essa fireball aqui não vai quebrar isso, velho Sei lá, deixa eu tentar Tentar atacar meio que por cima aqui, ó Pra ver que faz um estrago Ali, ó Será que quebrou bastante coisa? Mano, é Até que quebra, vai Só que agora aqui eu morri, né? Ai, meu Deus O quê? Ui Ai, GG, GG Tô vivo Nossa, eu preciso comprar mais fireball Ou picareta, eu vou ver Vou ver certinho Também o sino tá ali, velho Nossa, essa partida aqui vai demorar, tá? A partida aqui vai ser tryhard, velho Todo mundo muito bem protegido, né? O cara tá vindo atrás Nossa, o nosso time põe alguma coisa, velho Que eu não sei o que que foi Apareceu tipo upgrade de alguma coisa Nossa, fala Fala do combo Ô, que da hora, cara Dá pra gravar tipo Uns clips aqui Pegar uns clips maneiros no Minecraft Eita, pinga, velho Rapaz, vá com calma Tipo, como tem muito player de celular jogando aqui Também tem muito player de PC, cara Eu não sou o único que tá jogando Então os players é muito, sei lá, velho Não falando que os players de mobile é ruim, né? Porque, pô Tem uns caras de mobile que jogam muito bem Mas é tipo 100% injusto, né? Os caras de mobile O cara que tá no PC vai ter muito mais vantagem Do que os caras que tá no celular Mas mesmo assim, cara Também não dá pra colocar tipo Teclado e mouse no celular Quem sabe aí dos negócios Fala aí pra mim Porque eu não sei, velho Se der Pô, já é muito bom, né, velho Mano, e por que tá tampado aqui, velho? Mentira que tem uns caras É os caras do meu time Fica aí Não vou destampar os caras não, velho Pode ficar formando aí Estratégia dos caras, né, velho Que isso Os caras manjam da estratégia Que Ué, não dançou? Cara, qual que Ah, esse aqui, ó Maneiro TNT também eu não vi se tem Não vi ninguém usando uma TNT Deixa eu ver Aqui na armadura não tem Aqui também não tem Cara, a TNT é 10 ouros Mano, os itens daqui É muito estranho Tipo, de valor, velho Não faz nenhum sentido pra mim A picareta é 20 ouro A fireball é 5 ouros A TNT é 10 Mano, bizarro, velho Não faz nenhum menor sentido, velho Mas deixa eu comprar aqui Duas TNT pra ver Tipo, pra ver se realmente Vale a pena ou não, né E uns bloquinhos aqui pra mim também E eu acho que já dá pra ir rushar, cara Na verdade eu tô com muito iron aqui, velho Comprou uma machada Aqui pra mim a tesoura Que eu acho que eu nem vou acabar usando Mas tá bom E o resto dos meus itens Eu jogo aqui, né Pros cara usar, velho Porque também, se eu morrer Não quero dar item pros cara, não Olha, já tem uns players lutando lá Mano, qual será que tá mais fácil De eu quebrar, velho? O quê? O que aconteceu, velho? Vocês viram um bicho morrendo ali em cima? Que estranho Ah, vai aqui no amarelo Acho que o amarelo tá mais fácil Mano, dois sítios matam o cara Não é possível Não é possível Acho que esse cara tava miado Nossa, eu tenho uma TNT Deixa eu ver a explosão Peraí, explode, explode Ai, meu Deus Esse cara aqui tá forte Putz Nossa, deixa eu subir a torre, velho Não me irritem, não me irritem GG Cara, eu preciso tomar cuidado aqui Porque Nossa, o costume, velho Eu esqueço disso Eu esqueço que aqui dá pra fazer ponte de boa Deixa eu explodir aqui logo A TNT demora pra explodir Que eu tô percebendo Olha isso Eu matei o cara com a TNT, velho Oh, que da hora A TNT daqui dá muito dano, então Dá pra fazer Mano, qualquer dia eu gravo um vídeo aqui Tipo, só de play, assim Porque tem uns itens muito maneiros Que dá pra usar, velho Receba Ué Ah, o delay de renascimento, né Esse cara aqui tá o mais forte do time, velho Não, roubou minha kill, velho Safado Aí peguei a kill O quê? Mano, o cara consegue entrar dentro da força do village, velho Matei também, receba Não sabia disso daqui não, velho Dá pra atrapar aqui? Nossa, se desce, rapaz Que eu já ia tentar fazer uma maracutai Que é brincadeira, hein E agora falta o... Só um time, né, agora Não, na verdade tem o vivo do amarelo ainda Que eu não sei onde esse cara tá, velho Nossa, deixa eu voltar a comprar uma TNT Não sei se é igual a do Java, sim, né O impacto da TNT Mas explode bastante coisa assim, velho Deixa eu ficar aqui pra comprar mais uma Porque, tá ligado, né Duas TNT já dá pra quebrar a cama de boa Balde de leite, 10 diamante Mano, não faz o menor sentido, velho Que esses itens aqui é muito estranho, velho Nossa, o cara pôr bastante coisa Armadura? Vou pôr armadura P1 Espada afiada 1 também Tá ótimo, velho Nossa, eu pôr mais uma coisa Tower upgrade Acho que tá colocando, tipo, as torres na ilha, né Aí o cara me deixou ainda Ah, deixou nada Safada Nossa, acabei Ergui o cara Não, nossa Não deixa quebrar a nossa cama, não, velho Por favor Eu tô sozinho aqui Se eu morrer, ferrou, velho Putz, eu não sei se eu vou, tipo Na ilha dos caras aqui agora Também tem vários arqueiros, né Aqui Pera aí, deixa eu colocar Ui Tô vivo, tô vivo ainda Ai, meu Deus Nem ferrando Não, não vai dar Preciso comprar picareta Ou mais uma TNT, né Senão não vai dar muito certo Ai, velho Que sacanagem Mas tá com cama ainda, né Aí tá com cama Tá de boa, tá de boa Mano, os caras Protegeu muito bem a ilha, velho E ó, pelo que parece Aqui o carinha Tentou quebrar a cama Ou não É, eu acho que não Ele veio na ilha Mas não conseguiu, né Quebrar, ainda bem, velho Eu vou deixar os caras Pegar essa forja aí E vou ir pra uma ilha Que eu tô sozinho, né Tipo ali na ilha do amarelo Eu consigo farmar muito bem, velho Porque pelo que eu tô vendo aqui Eu preciso ficar muito forte Pra quebrar a cama dos caras Pelo menos uma picareta assim Um bloco, né Pra eu conseguir correr O machado já tem O machado de iron Então tá de boa Só pegar uma picareta aqui E receba Nossa, velho Que bizarro Agora tá, tipo, pra comprar Eu que perdi a cama Não, o cara tá na ilha Nem ferrando Mas tá, tipo, aqui na loja Pra comprar a picareta de ferro E, tipo, espada de ferro também Ah, não Isso aqui é normal, né Tá picareta e machado de iron Porque meio que antes tava de pedra, velho Eu acho que os caras Upam algum negócio lá Que agora tá de iron Bizarro Então pra comprar a picareta de diamante Você tem que upar os negócios na ilha Entendi, velho Loucura, tá Diferenciado o Bad George daqui Tá, muito bom, cara E os caras conseguiam proteger a ilha, né O carinha chegou lá Mas não conseguiu quebrar a cama Peraí, deixa eu comer a maçã Cara, por algum motivo Eu tô com um coração a mais também Acabei de perceber isso Ai, não tô vendo nada Não vai dar muito certo assim Aí, assim eu já consigo ver Ai, meu Deus O que é pra Guilherme Hacker? Quebrei Receba Deixa eu matar esses caras Nossa, eu não tô tomando dano praticamente Também eu não vou dar muito dano A dos caras Porque eu tô com espada de madeira, né Ainda Não acerta flechada em mim, bicho Aí, receba Nossa, olha isso Mano, ainda bem que eu não morri, velho O cara tentou fazer a play do Da tesouro em mim, velho Que sacanagem Nossa, tá miado Mas o cara corre um pouco e receba, né Já recupera a vida totalmente Matei Nossa, velho Os caras não tomam a KB Meio que, tipo, ritando na costa, assim Acho que é um jeito de fazer os caras não correm tanto, né Também Porque, pô, do jeito que a vida recupera, velho Tá maluco E, mano, onde é que tá esse último agora, velho Cadê? Ah, tá na ilha Receba Será que ele consegue quebrar cama? Parece que não tem ninguém na ilha agora, né Todo mundo tá aqui no meio Deixa eu ver, velho Deixa eu voltar lá rapidão Não, na verdade tem um carinha lá Vai lá, carinha Mata ele Meu Deus Eu matei? Será? Será que eu consegui pegar a kill? Receba Gentezão, velho Nem sei se eu peguei a kill, não Mas nós ganhou Era pra ter mais uma partida Mas eu acabei morrendo E os arquivos também acabou corrompendo Então, não vai ter Mas eu acabei perdendo E esse daqui foi o vídeo, né Mano, o Bad Horse do Cubicraft é muito da hora, cara Que você joga aí no Minecraft Bad Rock Ou no PC também, né Recomendo vocês jogarem lá Porque é muito bom, cara E é isso daí, né Acho que eu já falei tudo o que tem pra falar Tamo junto Até o próximo vídeo So Tchau 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 Tchau